Não sei de nada na minha vida Só sei que aqui tem gente que é bem pior que eu, viu? Mente que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela, mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Eu quero ouvir assim Bem pior que eu Que não deixa ela Bem pior que eu Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Bem pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Se eu virar de uma vez, será que eu fico ruim, gente? Eu vou virar, mas aí vocês vão ter que cantar esse refrão junto comigo, beleza? Então, beleza Vai dar certo Bem pior que eu Você Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer De novo Vem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder O quê? Pra você Pra você eu não sei, viu? Obrigada